Agulhas Negras BMW Série 7, Série 3, a nova... Eu tenho que mostrar pra você, vira pra cá, porque essa aqui é a nova Série 3, a 330i. Fora toda a tecnologia que você já conhece da Série 3, tem que falar de Xenon, Zé? É, tem aro 17, tem lanternas brancas, o som modificou totalmente. Série de painel e disqueteira? Eu tenho, quer dizer, no painel tem um disco e na traseira tem a disqueteira com seis discos. Alta performance na nova Série 3, venha conhecer, tá aqui esperando você. Se você já tem uma 328, é fã da Série 3, é fã da marca, vem pra cá que você vai encontrar toda a linha BMW Zero Kilômetro. E melhor, 50, mais de 50, né? Mais de 50. Mais de 50 semi-novas só da linha BMW, aqui ó, entre Série 3, Série 5, Série 7. Começando de 93 até 2001, tem aqui. Até 2001. Tá? Semi-novas, estão falando de semi-novas. De 93 até 2001 você vai encontrar uma Série 3, Série 5, Série 7. Duas aqui ó, como exemplo. Essa aqui, vira pra cá, porque quem não quer? Essa aqui é uma 325-95, alemã, muito bem conservada, carro pronto pra viajar. Quanto você faz esse carro? Esse carro aqui eu faço 43 mil reais. Chegou aqui, você pode trazer o seu, dar como parte de pagamento, financiar o resto com ele, você já tem uma BMW, vem pra cá. Essa é 9,4? 9,4. Alemã também. Alemã também. Muito bem conservada também. Quanto você faz o carro? Eu faço ela 39 mil reais hoje. 39 mil, você pode trazer o seu, tá como parte de pagamento? Venha correndo, são mais de 50 DMs te esperando. Rua Joava 201, esquina com a Lucas Nogueira Garcês, em São Bernardo do Campo. É saída 18 da Anchieta, ao lado do pavilhão Veracruz. Telefone, Zé Roberto. 4-1-2-5-8-1-1-1. Vem. Vem.